Enfim, primeiro eu dou uma olhadinha assim galera, olha só, e vou misturando tá, então vou fazer o teletransporte lá na cerca das galas, olha só galera, esse caminho levando lá para o galinheiro e para o chiqueiro, em breve a gente já tem pouco, porque a ninhada do cara nasceu agora, então a gente está esperando só desmamar tá, para estar trazendo aqui para o sítio, olha isso aí, isso é pé de guaraná galera, faz valtos valtos guaraná, uai, a gelada água cara, olha elas lá as aves ó, aí ó, para eu entrar aqui, eu tenho que fazer isso aqui ó, joguei lá, distraí, aí galera já entrei ó, já estão tudo aqui no balde, eita, vou ter que bater o jato aqui depois ó galera, entrou um bicho aqui, eu não sei que bicho foi, mas tentou comer as aves, ai franguinho, olha aqui ó, o índio gigante aqui ó, ai meu dedo, ô chique, deixa eu afastar a lente, olha o peru aí, ah galera, nasceu um monte de pintinho, filhote de peru, só o que aconteceu, algum bicho que eu falei, comeu os filhotes da perua, só ficou dois, então está lá no ninho, lá no mato, eu quero pegar os ovos do sacué também, ah tô, tu tá, meu dedo viu, ô sim, vem papai, vem papai, vai ver, tava com saudade de eu, foi, tu tá beliscando eu, porque tava com saudade, eu tava com raiva, tem um mês que eu quase não venho aqui galera, olha as esporas daquele bicho, olha só, olha as esporas, olha o tamanho, olha lá, olha lá, seu peru, sai, olha lá, eu acho que você, acho que a câmera pegou, ai, vou soltar, tu é doido, deixa eu dar aqui mais uns pintos, ó, sem contar que eu tenho aves deitado aqui, aqui também, ali chocando, e aqui nesse quarto, e tenho esses aqui também galera, é tudo raça daqui do terreiro, cada um de um pai parece, aquele daqui, esse daqui que é o maior, parece ser gigante, deixa eu limpar aqui e jogar, pera aí, tudo raça daqui, em breve eu tô soltando aí, porque é tão pequenininho ainda, os predadores pegam, se tiver bem maior, solto. um 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.